Fábio Lopes ao vivo Vem tudo à madrugada, vazia, sem ninguém pra aconchegar Sozinho, sem carinho, sem ninguém pra conversar Na minha cama, um travesseiro ali está, sem ninguém pra se deitar Sozinho, na madrugada, sem ninguém pra conversar Um travesseiro, sem ninguém pra se deitar Cama fria, corpo quente, cheio de amor Na madrugada, sem ninguém pra conversar Um travesseiro, sem ninguém pra se deitar Cama fria, corpo quente, cheio de amor Vem tudo à madrugada Vazia, sem ninguém pra aconchegar Sozinho, sem carinho, sem ninguém pra conversar Na minha cama, um travesseiro ali está, sem ninguém pra se deitar Sozinho, na madrugada, sem ninguém pra conversar Cama fria, corpo quente, cheio de amor Na madrugada, sem ninguém pra aconchegar Sozinho, na madrugada, sem ninguém pra se deitar Cama fria, corpo quente, cheio de amor 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 Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Fábio Lápis ao vivo De hoje em dia Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em dia Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E os seus pais não queriam Comigo você conversar Te proibiu até De na rua Nós dois se encontrar E os seus pais não queriam Comigo você conversar Te proibiu até Te proibiu até Que na rua Nós dois se encontrar Me transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar Conversar com ninguém Conversar com ninguém Me transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar Aonde você não podia conversar Você não podia conversar Você não podia conversar Se despedir de mim E na sua boca Eu beijei Aonde você não podia conversar Me transferiram Me transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar Aonde você não podia conversar Aonde você não podia conversar Você não podia conversar Você não podia conversar Se despedir de mim E na sua boca Eu beijei Não vai embora 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 O tempo se passou Nós não podemos conversar Passar O tempo se passou O tempo se passou O tempo se passou Mas não podemos conversar Fábila, Fábila, Fábila Fábila Tudo mudou quando a esperança chegou Abrindo o caminho onde encontra o amor Abrir o portão, avistei o Senhor Bem sorridente Ele me falou Você deu a volta por cima Os seus erros você consertou Agora é só seguir com fé Esperança e amor Você deu a volta por cima Os seus erros você consertou Agora é só seguir com fé Esperança e amor Música Senti tudo de volta me aproximar Até os inimigos veio me abraçar Eu tenho certeza que eu vou encontrar Aquele Senhor que veio me falar Você deu a volta por cima Os seus erros você consertou Agora é só seguir com fé Esperança e amor Você deu a volta por cima Os seus erros você consertou Agora é só seguir com fé Esperança e amor Você deu a volta por cima Você deu a volta por cima Os seus erros você consertou Agora é só seguir com fé Esperança e amor Você deu a volta por cima Você deu a volta por cima Os seus erros você consertou Agora é só seguir com fé Esperança e amor Música A primeira vez que eu te vi Vejo o que aconteceu Te chamei pra morar comigo amor No beijo que você me deu A primeira vez que eu te vi Vejo o que aconteceu Vejo o que aconteceu Te chamei pra morar comigo amor No beijo que você me deu Agora vem Arruma-se pra morar Mas eu Vejo o que aconteceu comigo amor No beijo que você me deu Agora vem Agora vem Arruma-se pra morar E vem embora Mas eu Vejo o que aconteceu comigo amor Do beijo que você me deu Fábio Lopes ao vivo Fábio Lopes ao vivo A primeira vez que eu te vi Vejo o que aconteceu Vejo o que aconteceu Vejo o que aconteceu E eu Vejo o que aconteceu com Amor-se pra morar Do beijo que você me deu E eu Vejo o que aconteceu com Amor-se pra morar Agora vem Vejo o que aconteceu com Amor-se pra morar Lembro-me daquelas minas nos barzinhos por aí Que a gente se encontrava numa cerveja, num papo beleza Depois era só muito amor, muitos beijos e calor Calor daquela patricinha, coisa linda toda minha Há outros bons tempos que não voltam mais Era só nas bielas, fazendo amor com as minas lá do cais Há outros bons tempos que não voltam mais Era só nas bielas, fazendo amor com as minas lá do cais Música Lembro-me daquelas minas nos barzinhos por aí Que a gente se encontrava numa cerveja, num papo beleza Depois era só muito amor, muitos beijos e calor Calor daquela patricinha, coisa linda toda minha Há outros bons tempos que não voltam mais Era só nas bielas, fazendo amor com as minas lá do cais Há outros bons tempos que não voltam mais Era só nas bielas, fazendo amor com as minas lá do cais Música Há outros bons tempos que não voltam mais Há outros bons tempos que não voltam mais Era só nas bielas, fazendo amor com as minas lá do cais Música Há outros bons tempos que não voltam mais Era só nas bielas, fazendo amor com as minas lá do cais Música Fábio Lopes ao vivo Toda vez que eu te encontrei assim Sinto uma vontade doida em mim E eu enlouqueço Música Quanta coisa eu tenho pra lhe falar Do que sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Música Há muitos anos que eu te amo sem você saber Música Música A noite viajo em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Música Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Música Música E toda vez que eu te encontrei assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Música Quanta coisa eu tenho pra lhe falar Música Do que sinto, mas na hora não dá Música Eu tenho medo Música Há muitos anos que eu te amo sem você saber Música Música Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Música Desejo você Música Viajo nessa fantasia Música Como é gostoso pensar em você todo dia Música Desculpe por te amar assim Música Se quer a verdade saber Música Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Música Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Música Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Música Que covardia é essa amor De dizer que não me quer Se te mando uma mensagem Visualize e não responde Não me fala o que quer Que covardia é essa Que você não quer me ouvir Você só me ignora Pra que tanta mentira Se o seu corpo quer o meu Você só me ignora Pra que tanta mentira Se o seu corpo quer o meu Pra que fingir Pra que enganar seu coração Se o seu corpo quer o meu Pra que tanta mentira Pra viver na solidão Pra que fingir Pra que enganar seu coração Se o seu corpo quer o meu Pra que tanta mentira Pra viver na solidão Pra que tanta mentira Pra que tanta mentira Pra que tanta mentira Que covardia é essa amor, de dizer que não me quer Se te mando uma mensagem, visualiza e não responde, não me fala o que quer Que covardia é essa amor, que você não quer me ouvir Você só me ignora, pra que tanta mentira, se o seu corpo quer o meu Você só me ignora, pra que tanta mentira, se o seu corpo quer Pra que fingir, pra que enganar o seu coração Se o seu corpo quer o meu, pra que tanta mentira, pra viver na solidão Pra que fingir, pra que enganar o seu coração Se o seu corpo quer o meu, pra que tanta mentira, pra viver na solidão Oh cheche Pra que fingir, pra que enganar o seu coração Se o seu corpo quer o meu, pra que tanta mentira, pra viver na solidão Pra que fingir, pra que enganar o seu coração Se o seu corpo quer o meu Meu amor, se você quer me deixar Eu não posso suportar, eu não posso suportar, eu não posso suportar tanta dor Mas fico aqui a te esperar, e a sonhar de novo com teu amor Quanto tempo eu vivi sozinho, até que encontrei você Solidão se transformou em carinho Fiz noites sem linda amanhecer Quero ficar com você Seu jeito, seu lindo sorriso Tudo que me faz tão feliz Quero ficar com você Não vou desistir dos seus beijos Tudo que eu sempre quis Quero ficar com você Seu jeito, seu lindo sorriso Tudo que me faz tão feliz Quero ficar com você Não vou desistir dos seus beijos Tudo que eu sempre quis Meu amor, se você quer me deixar Eu não posso suportar tanta dor Mas fico aqui a te esperar, e a sonhar de novo com teu amor Quanto tempo eu vivi sozinho, até que encontrei você Solidão se transformou em carinho Tristes noites sem linda amanhecer Quero ficar com você Seu jeito, seu lindo sorriso Tudo que me faz tão feliz Quero ficar com você Não vou desistir dos seus beijos Tudo que eu sempre quis Quero ficar com você Seu jeito, seu lindo sorriso Tudo que me faz tão feliz Quero ficar com você Não vou desistir dos seus beijos Tudo que eu sempre quis Não vou desistir dos seus beijos Não vou desistir dos seus beijos Não vou desistir dos seus beijos Tudo que eu sempre quis Não vou desistir dos seus beijos Do que eu sempre kits Eu falo só Não vou desistir dos seus beijos Eu sempre quis Se tu não queres mais viver comigo, vai embora. Não espere por mais nada e vá agora, vai agora. Eu não quero que ninguém viva comigo, por piedade. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a saudade. Se tu não queres mais viver comigo, vai embora. Não espere por mais nada e vá agora, vai agora. Eu não quero que ninguém viva comigo, por piedade. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a saudade. Eu não posso obrigar de querer, essa loucura que dá seu coração. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a paixão. Fábio Lápis Alvino Se tu não queres mais ficar comigo, vai embora. Não espere por mais nada e vá agora, vai agora. Eu não quero que ninguém viva comigo, por piedade. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a saudade. Eu não posso obrigar de querer, essa loucura que dá seu coração. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a paixão. Eu não posso obrigar de querer, essa loucura que dá seu coração. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a paixão. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a saudade. Se eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a saudade. Pedi pra eu nunca encontrar um puro amor, eu viverei eternamente com a saudade. Pedi pra o garçom me fazer companhia, pra eu não chorar sozinho e chorei. Chorei porque vela como outro, se abraçando, se estregando. E dali procurei um boteco pra afogar minhas mágoas e chorei. Chorei não foi porque te perdi, e sim porque ainda me amava e não estava sozinha. Coração bandido Coração bandido Coração bandido Se abraçando, se abraçando, se estregando. Chorei não foi porque te perdi, e sim porque ainda me amava e não estava sozinha. Coração bandido 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 Eu quero ir pra opa minha mulher não deixa Fico por aqui pra não arrumar essa treta Pra tomar cachaça vou fazer um engenho Aqui no meu quintal pra ela me ver bebendo Eu quero ir pra Upa, minha mulher não deixa Fico por aqui pra não arrumar essa treta Pra tomar cachaça vou fazer um engenho Aqui no meu quintal, ela me vê bebendo Pra ver meus amigos, chamo pelo vídeo Faço uma chamada, compartilhem comigo Pena que aqui não tem no meu quintal Uma coleguinha pra ficar legal Pena que aqui não tem no meu quintal Uma coleguinha pra ficar legal Aô, mulher ruim Eu quero ir pra Upa, minha mulher não deixa Fico por aqui pra não arrumar essa treta Pra tomar cachaça vou fazer um engenho Aqui no meu quintal, ela me vê bebendo Eu quero ir pra Upa, minha mulher não deixa Fico por aqui pra não arrumar essa treta Pra tomar cachaça vou fazer um engenho Aqui no meu quintal, ela me vê bebendo Pra ver meus amigos, chamo pelo vídeo Faço uma chamada, compartilhem comigo Pena que aqui não tem no meu quintal Uma coleguinha pra ficar legal Pena que aqui não tem no meu quintal Uma coleguinha pra ficar legal Pena que aqui não tem no meu quintal Uma coleguinha pra ficar legal Pena que aqui não tem no meu quintal Uma coleguinha pra ficar legal Que vida boa é a vida de solteiro Só basta ter dinheiro para sair por aí Participar da caravana do Ney, na caravana do Neymelo Até o bar do Ney Banguel Participar da caravana do Ney, na caravana do Neymelo Até o bar do Ney Banguel Na caravana só tem amigos vips Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada Se eu tô solteiro, vamos sair por aí Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada Se eu tô solteiro, vamos sair por aí Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada Se eu tô solteiro, fazer o que, mãe? Fazer o que, mãe? Se eu tô solteiro, vamos sair por aí Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada Vida boa é a vida de solteiro Só basta ter dinheiro para sair por aí Participar da caravana do Ney, na caravana do Neymelo Até o bar do Ney Banguel Participar da caravana do Ney, na caravana do Neymelo Até o bar do Ney Banguel Na caravana só tem amigos vips Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada Se eu tô solteiro, vamos sair por aí Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada Se eu tô solteiro, fazer o que, mãe? Fazer o que, mãe? Se eu tô solteiro, vamos sair por aí Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada A caravana do Neymelo Se eu tô solteiro, vamos sair por aí Vamos todos tomar metas e só voltar de madrugada A caravana do Neymelo Oh, caravana vive Bom demais Uma boda de viola na mesa Um copo de cerveja Um abraço pro amigo Neymelo Música O forró quando é gostoso Tem que dançar bem animado O forró quando é bom Passa cego nas canelas Pra dançar porro de Arnaldo O forró quando é gostoso Tem que dançar bem animado O forró quando é bom Passa cego nas canelas Pra dançar porro de Arnaldo Quando eu chego aos fins de semana Eu preparo a minha beca Vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Puxa o fole, seu fondeiro bom Toca que eu quero dançar Puxa o fole, seu fondeiro bom Toca que eu quero dançar Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo O forró quando é gostoso Tem que dançar bem animado Forrozeiro quando é bom Passa cego nas canelas Pra dançar porro de Arnaldo O forró quando é gostoso Tem que dançar bem animado Forrozeiro quando é bom Passa cego nas canelas Pra dançar porro de Arnaldo Quando chega fim de semana Eu preparo a minha beca Vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Puxa o fole, seu fondeiro bom Toca que eu quero dançar Puxa o fole, seu fondeiro bom Toca que eu quero dançar Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela no forró de Arnaldo Eu vou pela minha cueca Ela não pode amar, eu vou melar minha mulher Ela não pode amar, eu vou melar minha mulher Tô doidinho pra beijar sua boca, tô doidinho pra ficar com você Tô doidinho pra te querer Tô doidinho pra beijar sua boca, tô doidinho pra ficar com você Tô doidinho pra te querer Faz tempo que eu te olho e você nem aí Faz tempo que eu te quero e você nem tá afim Faz tempo que eu te olho e você nem aí Faz tempo que eu te quero e você nem tá afim Tô doidinho pra beijar sua boca, tô doidinho pra ficar com você Tô doidinho pra beijar sua boca, tô doidinho pra te querer Tô doidinho pra beijar sua boca, tô doidinho pra ficar com você Tô doidinho pra te querer Tô doidinho pra beijar sua boca, tô doidinho pra ficar com você Tô doidinho pra te querer Faz tempo que eu te olho e você nem aí Faz tempo que eu te quero e você nem aí Faz tempo que eu te olho e você nem aí Faz tempo que eu te quero e você nem aí Pode pisar que eu vou ficar com você Pode pisar que eu vou te querer Tô doidinho pra beijar sua boca Tô doidinho pra te querer Eu tô doidinho pra beijar sua boca, eu tô doidinho pra ficar com você Eu tô doidinho pra beijar sua boca, eu tô doidinho pra te querer Pode me pisar que eu não tô nem aí, pode me pisar que eu vou ficar com você Pode me pisar que eu vou te querer, eu tô doidinho pra beijar sua boca Eu tô doidinho pra ficar com você, eu tô doidinho pra beijar sua boca, eu tô doidinho pra te querer Fábio Lopes ao vivo, babá! Fábio Lopes ao vivo Fábio Lopes ao vivo